Natal! Que tal uma rotina completa, um planejamento semanal, atividades para a semana inteira, desde a decoração da sala, como também atividades, experiências que passam pelos sentidos e que fazem sentidos? Quer saber mais? Quer saber como? Então, ó, vem comigo! Natal chegando e fizemos aqui um planejamento recheadinho de possibilidades para você, uma rotina completa. Mas antes de entrar nesse documento, de entrar nessas atividades, eu quero convidar você para um aulão, hein? Que tal? Um aulão especial para a gente encerrar o ano letivo com chave de ouro. Vamos dar dicas imprescindíveis para quem quer fazer concurso, quem quer a sua aprovação, tanto para professora, auxiliar, coordenador. Olha, um aulão que tá um show! Então, se você quiser, já acesse a descrição do vídeo. Se você conhece alguém que esteja nesse processo, nesse caminho rumo à aprovação, convide, por favor, encaminhe esse link, porque às vezes a pessoa nem fica sabendo, não percam essa oportunidade. Aulão com certificado de participação, sorteio, um e-book gratuito. Isso! Olha que show, gente! Tudo gratuito! Então, participe junto com a gente que você vai amar! Fizemos uma rotina completa aqui, até com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dessas atividades, dessas experiências que nós marcamos. Onde que você encontra o documento completinho? No nosso Clube da Educação Infantil. Se você ainda não faz parte, por favor, vem para o clube. Link também na descrição para que você dê uma olhada. Tem modelos de relatórios, de planos, planejamentos, projetos, reunião de pais. Tudo o que você precisa, no clube tem. Então, colocamos aqui, né, tanto a roda de conversas todos os dias, a entrega do crachá das crianças, as brincadeiras. Esse planejamento, essa rotina é para as crianças pequenas, podendo ser adaptado também para as crianças bem pequenas. E lá no clube, eu vou deixar os dois completinhos para vocês. Tanto de crianças bem pequenas, quanto de crianças pequenas, ok? Um planejamento delicioso esse daqui. Primeira atividade! Primeira dica! Então, tem toda aquela rotina, né, que vocês já fazem. Embaixo dos objetivos ali, o que eu deixei? O parque, a brincadeira livre e o jogo simbólico. Não podemos esquecer de forma alguma, dentro dessa nossa rotina da educação infantil, do jogo simbólico. Aí, gente, a professora do Francisco fez um jogo simbólico da praia. Ai, que coisa mais deliciosa do mundo! Areia, água, esguicho, combinou com os pais com antecedência? E as crianças já têm muita, caminhando aí para essa autonomia. Nossa, foi lindo! Então, não podemos esquecer desse jogo simbólico. O que é o jogo simbólico? É o faz de conta. Vamos entrar, então, aí nas atividades da segunda-feira. Natal! Quem comemora o Natal dentro da sala? Como é que as famílias comemoram? Quem é o mais importante para essas crianças? Respeitar tudo que vier delas. Elas vão falando, você pode ir fazendo uma lista na lousa. Comemora o Natal? Sim, não. Como comemora? Até usar o quadro de nome das crianças. Quem comemora? Quem não comemora? Quem é o principal, aí o fundamental nesse Natal das crianças? Temos muitas crianças cristãs. Então, conversar a respeito disso com elas, com muita sutileza e delicadeza, respeitando a todas. Vamos conhecer mais essa criança, essas famílias e suas tradições, sua cultura. Anote, faz a lista para que eles possam até visualizar tudo isso. A história, eu já começo com uma história aqui. Nós contamos essa história aqui no YouTube. Vou deixar o link do vídeo na descrição também. Então, depois desse vídeo, você vai conferir a história. Para a história, eu trouxe muitos elementos da natureza para a decoração. Até para a gente começar essa questão da decoração da sala. Como é que a gente vai fazer. A decoração, quem sabe, até da escola. A participação ativa das crianças. O que elas querem. Porque se a gente vai decorando a nossa maneira, pegando os enfeites do ano passado. E a gente deixa de aproveitar o que a opinião deles, o que eles querem fazer. Como eles querem se organizar. Então, já começa com essa história contando para as crianças. Aproveite porque nela eu faço uso de bichinho de pelúcia, elementos da natureza. Tudo que provavelmente você tem aí. Então, aproveite dessa história. E agora, que tal convidar as crianças a verificar se elas querem confeccionar uma guirlanda. Uma guirlanda de rolinho de papel higiênico. Então, o primeiro passo sempre. Eu utilizo um borrifador com álcool 70 para a higienização desse rolinho. Então, borrifa aí e espera secar para que as crianças possam manipular com segurança. Vamos precisar de 14 rolinhos de papel para construir essa guirlanda aqui. Olha que coisa linda, gente. Que pode ser a estrela da sua árvore de Natal aí. Olha só. Olha o desenho que forma. Um show, né? Então, precisa de 14 rolinhos desse. Pode até pedir para as crianças quem tem o rolinho em casa. Daí, o que a gente vai fazer? Apertar esse rolinho. Eu tenho aqui um molde. Olha lá o meu molde. Você quer um molde? Já coloque nos comentários o que eu quero. Que a gente deixa para vocês esse molde na descrição do vídeo. Então, olha. Eu fiz um molde aqui. Muito simples, tá? Para o meu rolinho. Posso fazer até de estrela. Vamos construir um molde de estrela aqui? Então, olha só. Vou pegar aqui um papel que eu tenho já. Um retalho. A gente aproveita muito disso, né? Vamos lá. Eu vou pegar um retalho. E vou construir outro molde que eu posso deixar aqui na descrição para que você baixe. Esse daí a gente vai pensar em formar aqui uma estrela. Bom. Então, você vai tirar o molde do tamanho do rolinho. Não se preocupe se dentro da sua sala, porque aqui aconteceu isso. Foram rolinhos de tamanhos diferentes. Acho que é por conta da marca do papel. Pode acontecer. Não se preocupe porque dá certo no final. Então, cada criança pode utilizar esse molde. Você pode imprimir vários aí. E eles vão passar por cima. Vou fazer aqui um de estrela. Primeiro eu vou copiar desse. Por isso que é bom deixar o molde, né? Essa atividade eu vi naquele Almanac SOS. Então, quero muito agradecer. Eu vi lá no Instagram. Você já me segue no Instagram? Por favor. Não me abandone. Não me abandone. Fique com a gente. Vou fazer aqui uma estrela. Mais ou menos assim. Daí a gente faz aqui. Olha. No molde tem um zigue-zague. Ai, gente. É assim que a gente vai fortalecendo até a questão da coordenação motora das crianças. Com atividades. Isso faz sentido. Eu estou construindo. Então, olha aqui. Trabalhando a coordenação motora, a psicomotricidade. Não precisa ficar preenchendo o zigue-zague na folha sem sentido. As atividades que a gente passa precisam fazer sentido para as crianças. Por que eu estou fazendo o zigue-zague? Para ficar o detalhe no rolinho. Então, em posse do molde, as crianças vão colocar aqui em cima. Eu posso fazer um e cada criança já vai fazendo ali o seu. E tentando recortar o seu rolinho. Ele é mais durinho para o recorte. Você pode fazer um para que as crianças vejam. Porque assim, para dar certinho, eu não posso recortar aqui, tá? Eu tenho que recortar onde eu passei. Ou o lápis, ou a caneta. Então, olha lá. Fiz o zigue-zague aqui. Fortalecendo a coordenação motora. Por isso que é bom que cada criança faça o seu. Porque como a gente utiliza 14, né? Pode até as crianças irem fazendo mais de 14. Para a gente ir vendo aí se dá certinho ou não. Olha lá a estrela, gente. Olha que bacana que fica. Bacana, né? Esse é o desenho da parte de dentro aqui, olha. Daqui ficou o coração. Esse aqui vai ficar a estrela. Então, as crianças fizeram. Pode pintar, né? As crianças podem pintar com o dedo, com o pincel. Com o que elas escolherem aí para pintar, decorar ou passar glitter. Fica a critério. Eu até achei bonito assim, dessa cor. Eu achei que ficou ótimo. Agora eu dobrei e eu vou com os 14 em mãos. Eu vou fazer um T com a cola quente. Então, eu faço a base do T aqui. Um T de ponta cabeça. Faço a base do T e puxo a perninha do T aqui. Ficou um T de ponta cabeça. Vou colando. Um por um. Um por um. Vou colando, colando, colando. Depois eu abro, fecho e coloco o que eu quiser aqui nesse meio. Ok? Está aqui a nossa guirlanda. Nossa primeira construção juntos para a decoração da nossa sala. Tivemos a história, a construção da guirlanda. E agora, tem algum pai, alguém que queira disponibilizar? Que tal uma árvore de Natal para a sala? Se você conseguir um pinheiro, será incrível, né? Porque o cheirinho do pinheiro, para que a gente possa decorar esse pinheiro no decorrer dessa semana que nós estamos passando aqui para você, no decorrer dessa nossa rotina potente. Vamos para a construção de mini árvores. Pense, você já tem a guirlanda, já tem uma árvore. Que tal mini árvores aí com as crianças? Para essa mini árvore aqui, eu vou utilizar o quê? Um papel pardo, um papel dobradura. Qual o papel que você tem aí na sua sala? Você pode fazer menor, pequenininha, individual para cada criança. Ou uma grandona para a sala. Não é bacana, gente? Que de repente as crianças possam participar da construção. Olha só, formas. Qual é a forma? Um quadrado. A gente está trabalhando as formas e eu vou dobrando mais uma vez e formando o quê? Um triângulo. Vocês lembram como que faz? Na minha época a gente fazia muito balãozinho. É a ideia do balãozinho. Então, olha só aqui, né? Formei o quadrado, o triângulo e eu dobro. Olha lá. Dobro aqui. Pronto. Dobrei aqui. Dobrei, dobrei. Apoia, né? Numa mesa. Dá para fazer em roda com as crianças ou cada criança com o seu. Então, não precisa sair perfeito, gente. Cada criança vai pensando na sua árvore. Às vezes, a gente pensa que tem que ser o mais lindo, o mais perfeito e não é bem assim, né? As pequenas coisas são grandes coisas. Então, aqui eu chego até o meio, ok? Desse meu balãozinho, assim, né? Aqui, a mesma coisa. Chegou nesse ponto do balão... Vocês construíam balão quando vocês eram jovens? Jovens, vocês são jovens, né? Nós somos jovens. Quando vocês eram crianças, a gente trabalhava muito com dobradura quando a gente era criança, não é? Agora vai se perdendo. E aqui a gente trabalha o pensamento computacional. Muito bom. E na BNCC tem dobradura. Cita ali. Até nos objetivos eu coloquei para vocês. Agora a gente corta esse bico, essa ponta, na linha onde a gente tinha feito aquela primeira dobra. Corta o bico, olha lá. Olha lá, ok? Agora nós vamos em cada parte da folha, ó. Nessa dobra mesmo aqui, eu vou colocar essa ponta para dentro. Esse é mais complicadinho para as crianças. Vai ter que ter a sua ajuda. Experimente você fazer primeiro. E olha, passo a passo, assim, é importante para nós e para as crianças, viu? Porque a gente vai perdendo a questão de fazer os passos a passo. Às vezes eu vejo a dificuldade do pessoal no nosso passo a passo para baixar certificado. Então, é importante que a gente volte a fazer esse espaço passo a passo, assim, né? Com calma, prestando atenção, vai trabalhando o nosso cérebro. Porque hoje em dia, gente, a gente pensa muito que é tudo muito rápido. E as coisas não são assim, como estão na internet, né? Essa parte é que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, olha, eu dobrei aqui por dentro, tá? Tudo certinho? E agora, o que que nós vamos fazer? Se tiver diferente uma ponta da outra, você pode cortar mais um pouquinho, ó. Vou cortar mais um pouquinho aqui na linha reta. Pronto. Agora, aqui eu vou fazer um corte aqui, aqui e aqui. Mais ou menos, você calcula aí uns quatro, uns cinco dedos, quatro dedos, tá bom? Aqui deu certinho, olha, quatro dedos de diferença. E do mesmo jeito, a gente faz aqui do ladinho, dos dois lados iguais, né? Essa pontinha eu dobro pra cá, essa daqui do mesmo jeito, pra cá e aqui também, pra cá. Daí eu viro a minha árvore e vou dobrar essa pra cá, essa pra cá e essa daqui pra cá. Agora, a gente vai soltando. Solta, né? Ela e vai dobrando, vai organizando essa nossa árvore, olha lá. E pronto, gente, tá aqui, olha. Dobrou pra dentro certinho, as quatro partes e a árvore fica assim, né? Aí as crianças podem ir pintando, ok? E a nossa árvore de dobradura. Olha, se não der certo, não tem problema. Como é que deu? Como é que as crianças fizeram? Quando a gente fez a guirlanda, o que mais encantou o Francisco foi o coraçãozinho. E as crianças poderão levar pra casa. Muitas vezes, a gente acha assim, ai, uma árvore tão simples, será que isso daí vai fazer? Gente, faz uma diferença. Criança, quando eu estava em sala de aula, tinha alguns cartazes que nós construímos juntos, que eu fazia o sorteio entre as crianças. E uma vez eu fui convidada por uma criança pra ir na casa dela e ver como é que ela fez um quarto. Aquela casa tão simples, mas a alegria da criança, primeiro em viver. E depois a mãe falou, Samanta, ele decorou o espaço onde ele dorme com esse cartaz. Não era nenhum quarto, gente. E lá tava o cartaz que a gente tinha construído em sala. E a alegria e o orgulho daquela criança em ter participado da construção, em poder levar pra casa aquilo. Então, às vezes, a gente acha que, ai, é muito simples, será que eles vão gostar? Se eles estiverem participando, eles vão amar. Então, bora pra nossa quarta-feira? Pra essa quarta-feira, que tal uma argila caseira? As crianças precisam manipular massas, massinhas, construir objetos tridimensionais, bidimensionais. Quando elas manipulam, elas fortalecem a musculatura das mãos, o que favorece o processo de alfabetização. Uma criança, as nossas crianças, eu costumo falar que a educação infantil é isso, 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 isso. Por último movimento de pinça. Então, elas precisam ter acesso a texturas diferentes. E essa argila caseira, olha, dá certo, gente. Nós amamos fazer. O que você vai precisar? Uma xícara de bicarbonato de sódio. Eu utilizei três daqueles pacotinhos de 50 gramas. Então, foi o que eu investi aí, né, no bicarbonato. Meia xícara de amido de milho. Aquela famosa maisena, né? Uma, três quartos de água. Eu coloquei meia xícara de água também. Leva ao fogo até que fique parecendo um purê de batatas. Daí eu deixei esfriar um pouquinho e é hora de mexer. O que você pode trabalhar aí com as crianças? A mistura dos ingredientes. Vocês têm acesso à cozinha? Porque na hora do fogo é com você. Mas é observar a transformação disso tudo. Olha quanto espaços, tempos, quantidades, relações e transformações estamos trabalhando. O que eu consegui com essa receita, né? A gente conseguiu fazer o molde da mão do Francisco. Então, tá aqui, olha, o molde. Essa mãozinha, ela vai virar um Papai Noel que a gente pode pendurar aí na árvore. Nós fizemos, sabe dessas forminhas de massinha? Nós temos aqui forminhas de letras. Então, dá para fazer as letras das crianças de forminha. Tem forminha até daquelas forminhas de praia, gente. Nós fizemos coraçãozinho. As letras dos nossos... As iniciais dos nossos nomes aqui para pendurar na árvore. Então, a criança mexeu, moldou, você já faz o furinho. Porque depois que seca, daí não dá mais para fazer, né? E ela seca de um dia para o outro, ela seca, fica bem durinho, tá? E daí eles podem pintar para a gente ir colocando na nossa árvore. Deixando aí a marquinha deles, o registro deles. Então, pode colocar estrela. Eles vão escolhendo o que eles querem fazer com essa massinha. E nós vamos auxiliando. Faz a forminha e fica. Ai, Samanta, eu não tenho bicarbonato. Achei complicado. Será que vai dar certo mesmo? Deu certo. Porque vocês sabem que eu conto aqui. Só que cuidado. Quando a peça for muito grande, na hora de você colocar o fio, tem que esperar secar bem. Porque senão ela quebra, tá? Então, eu faço, a sugestão é que você trabalhe com peças pequenas. Porque aí a massa dá para trabalhar com 20, 24 crianças com peças pequenas. Confecciona e fica muito bacana. Mas eu posso fazer também de gesso. Não tem problema. É que o duro é fazer o molde da mãozinha da criança de gesso, né? Mas pode fazer de gesso. E aí você escolhe. Ou argila mesmo, né? Então, tá aqui. A sugestão é de manipulação. Para a construção dos pingentes e dos enfeites para a nossa árvore. Lembra que na segunda a gente já montou a árvore. E na terça nós montamos uma de dobradura. Então, eu posso colocar aqui, né? As sugestões aí. E a gente vai trabalhando. Olha lá. Dá para ir colocando as iniciais das crianças nessa nossa árvore de Natal. Pinheirinhos, alegria. Na quinta-feira, a nossa sugestão é trabalhar com música, instrumentos musicais e a comunidade, representatividade. Então, aqui o que é que nós vamos precisar? Vou deixar um link da música do Mundo Bita. Ah, eles chamam a bicharada para participar dessa festa de Natal. Como é que as crianças, como é que é em casa? Ouça a música com as crianças. E até coloque para pensar juntos, né? Como é que é esse Natal em casa? Tem festa? Ou não tem festa? E aí a construção de um instrumento. Vamos lá? Aqui, mais uma vez, o nosso rolinho de papel higiênico. Então, as crianças poderão decorar. Cada criança vai construir o que elas querem. O que é que representa o Natal para elas? É o Papai Noel? É Jesus? É o Pinheirinho? O que eles querem fazer no rolinho? Deixem com que eles se expressem e respeitar isso. Né, gente? Então, aqui eu tenho um rolinho, um Papai Noel. Então, o primeiro passo, decorar. E agora eu vou fechar essa pontinha aqui. Como aqui a gente está com um pouquinho de pressa, eu vou colocar, eu vou fazer uso da cola quente. Mas você pode usar a cola que você tiver. Até porque tem que tomar muito cuidado com a cola quente junto com as crianças, né? Então, eu passo a cola quente aqui na boca do meu rolinho. Fecho. Espero secar um pouquinho. Lacri bem. Olha lá. Para esse meu rolinho, eu vou usar aqui arroz. Mas pode ser com milho, pode ser com pedrinhas, o que vocês tiverem aí. Daí, como eu fiz aqui a frente do Papai Noel assim, eu vou inverter o lado. Eu vou fazer a boquinha assim. Fica um chocalhinho diferente, né? Olha lá o meu chocalhinho. O meu Papai Noel diferente. Pinheirinhos de alegria. Tralalalalá. Lá, 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 lá. Se nos tocam noite e dia. Tralalalá. Lá, 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 lá. Ó, bagunça boa. Deixe com que as crianças explorem. Quais os outros instrumentos que você tem na sala? Se você está no nosso Clube da Educação Infantil, por favor, dá uma olhadinha no módulo da Silvia, que tem bastante construção de instrumentos musicais. A Silvia é mestre em música pela Unesp. Está no nosso Clube da Educação Infantil, contribuindo com essas ideias, ampliando o nosso repertório. E agora o convite é o seguinte. Tem alguma orquestra, alguma banda municipal na sua cidade? Por favor, aproveite disso. Aqui na nossa cidade nós temos uma banda. Sempre que tem o convite eles participam. E as crianças escutarem os instrumentos, sentirem o timbre, conversar a respeito. Se na sua cidade não tem a banda municipal, tem alguém na comunidade que toca um instrumento? Ah, vamos fazer uma serenata de Natal nessa nossa escola para as nossas crianças? Imagine o encanto, gente! Vamos preparando para esse momento tão especial que é o Natal, não é? Então quem toca às vezes um saxofone, um violoncelo, um violão, a viola? Ai, aproveite disso. Traz alguém aí para conversar junto com as crianças sobre a importância da música, ou sentir essa música, ou sentir um instrumento. Que ela faça essa apresentação, uma serenata. Uma serenata de Natal. As crianças poderão até ensaiar uma música para fazer uma serenata para alguém especial. Tem aí uma casa de acolhimento, um abrigo de idosos, alguma coisa nesse sentido. E aí vocês poderão levar essa serenata das crianças. Ou então, vocês decidem. Mas trabalhar com essa questão é tão importante. Essa representatividade. Valorizar os músicos da nossa cidade. Os músicos da nossa comunidade. Às vezes um pai, uma mãe ou vários. Já pensou que delícia? Os pais poderem fazer na apresentação aí, na formatura. Não sei se você faz formatura na sua escola. Mas eu super indico uma serenata das famílias. Uma serenata dos pais. A gente precisa envolver mais. Valorizar mais as pessoas que estão próximas a nós. Essa é a nossa dica para quinta-feira. E se você fizer, me conta. Porque eu quero muito saber a reação dessa serenata. E esse jogo simbólico. Aqui eu coloquei o jogo simbólico. Eu até tirei lá de baixo da nossa rotina. Joguei esse jogo simbólico para cima. Faz um jogo simbólico das crianças. De uma orquestra. Vamos trabalhar a orquestra? Traz os instrumentos e vamos lá. Eu não sou música, a gente nem sei cantar. Mas eu vi no livro da doutora Mariana Webel, a criança, o cérebro na infância. E meu Deus, o quanto potencializamos quando cantamos e acompanhamos com o instrumento. Trabalha a memória, ritmo, organização, sequência. Olha, potencializa. Criando sinapses e conexões. E nós criaremos uma rotina potente. Então, observe essa nossa rotina. Nós já trabalhamos com construções, com frustrações. Porque às vezes tem coisas aqui que poderão não dar certo. Então, a gente tem que trabalhar isso. Trabalhamos com construções, fortalecemos o processo de alfabetização, criando, mexendo. E agora, para sexta-feira, qual é a sugestão? Uma história de Natal. Um desafio entre as crianças. Você trabalha com as mesinhas? Então, eu tinha lá as mesinhas da minha sala. Em cada mesinha, sentavam quatro crianças. Então, a ideia aqui é que você prepare alguns materiais. Em cada grupo de crianças, você pode organizar de quatro a cinco crianças. Eles vão apresentar uma peça de teatro. Vamos trazer o teatro para essa nossa rotina potente. Para isso, separe tecidos, retalhos, caixas, papelão, papéis variados. Primeiro, eles vão ter que organizar a história. Você já contou a história. Você provavelmente conta histórias todos os dias. Então, uma história de Natal. Cada grupo vai organizar essa história. Pode utilizar da escrita espontânea, do desenho. Se você assistiu uma live que nós fizemos no Instagram com a Ana Neila Torquato e o ilustrador Bill Borges, gente, ela mostrou como é que ela organiza a história dela. Ela faz de uma simplicidade sem fim. Como as crianças, assim, sabe? Um livrinho, aqueles desenhos bem simples, a história ali. E depois isso vai para o ilustrador e ele vai criando ali em cima, né? Então, a gente precisa se arriscar a fazer essas coisas. E vamos colocar as crianças para trabalhar nisso. Eu acredito que será lindo. Cada grupo na sua confecção da sua história. Então, eles terão o desafio de organizar a história, os figurinos, escolher os personagens, organizar, fazer o teatro. Aí, eu coloquei aqui, você poderá organizar essas caixas. Após a escrita da história, as crianças irão ensaiar, organizar o seu figurino. Ok? Se não for possível a apresentação no mesmo dia, você pode organizar para a próxima semana, cada dia uma apresentação. Pode convidar uma sala para assistir essa peça. Pode apresentar para a escola inteira. Aí, vocês vão verificar junto às crianças como é que elas querem fazer. Porque fica um trabalho tão lindo, né? Que a gente quer mostrar para o outro. Então, fica aqui a dica. E olha como a gente trabalha forte. Eu vou citar um dos objetivos aqui. Recontar histórias ouvidas. E planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. É isso, gente. É isso. É isso que nós vamos trabalhar nessa sexta-feira. A gente vai caminhar aí ao fortalecimento ainda mais dessa nossa alfabetização na educação infantil. Porque não é o nosso objetivo alfabetizar. O nosso objetivo é o desenvolvimento integral das crianças. Não é físico, emocional, cognitivo. Esse é o nosso objetivo integral. Então, que a gente possa criar mais, brincar mais, nos arriscar mais. Que delícia! Vocês gostaram? Eu amei esse planejamento. Envolveu a música, a criação, a exploração, a observação, a pesquisa. O fazer. Fazer sentido e passar pelos sentidos. Esse é o nosso planejamento semanal. Então, encerramos por aqui. Vocês gostaram? O que vocês acharam? Nem mostrei a pinha. Aqui eu coloquei no planejamento. Se as crianças quiserem fazer uso da pinha, traz elementos da natureza. A natureza é muito sensorial. Cheiro, textura, cores, possibilidades. Mas sempre verifique, porque a pinha, se a gente entregar, a gente tem que dar uma lixadinha. Para não ter perigo junto às nossas crianças. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso planejamento semanal. Curta, por favor. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Por uma educação infantil mais potente. Atividades que fazem sentido, passam pelos sentidos. Experiências, às vezes, fica até repetitivo, né? Mas essa é a nossa função. Porque a gente quer te auxiliar em todos esses processos. Bora lá? Um forte abraço. Fique bem. Fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Nosso próximo encontro. Quem sabe a gente se encontra aí também no nosso aulão ao vivo. Ao vivo é toda uma emoção, hein? Então, um beijo. E fique bem. Fique com Deus. Filhinhos de alegria. Feliz Natal. Filhinhos de alegria.